Música Se solidarizar com causas sociais voltadas para atender pessoas com câncer é uma prática constante no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Nesse primeiro trimestre do ano, magistrados e servidores se empenharam para reunir uma grande quantidade de cupons fiscais e entregar para o núcleo assistencial para pessoas com câncer. Entendendo a importância das ações desenvolvidas pelo NASPEC na Bahia o TRE Bahia Notícias foi ao bairro do Egenho Velho de Brotas onde fica a instituição para conversar com a responsável pelo trabalho e mostrar um pouco da rotina de tratamento das pessoas que estão no núcleo. O NASPEC tem muitos anos, ele envolve equipes multi interdisciplinar 14 assistentes sociais, 12 psicólogos, 46 técnicos de enfermagem 6 nutricionistas, 8 fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfim, médicos. É uma equipe muito grande que às vezes uma unidade pública e privada não tem e são todos voluntários. Ninguém conquista uma equipe dessa, multi interdisciplinar, se não for. Eles quem bem sabe o que é que nós fazemos e como que são eles que fazem. Então eu acho importante fazer pelo que precisa. E aqui é um lugar que todo mundo que está aqui precisa, se é um doente, né? Então ajuda aqui eu e mais algumas voluntárias que vêm, como elas duas, ajudar. Nada para Deus é impossível. O que a gente fizer é fazer de coração, né? Então a gente tem que fazer para amor próximo. Porque Deus diz, se faz a tua parte, eu te ajudarei. Eu trabalho aqui no NASPEC há cinco anos, né? Comecei esse trabalho voluntário, na verdade, assim que eu terminei a faculdade, em 2011. Então assim que eu terminei, eu e minha colega resolvimos fazer um trabalho voluntário. E aí viemos aqui no NASPEC por ter sido o campo de estágio dessa minha colega. Começamos aqui em junho de 2011. Ela saiu logo depois, eu continuei com esse trabalho, porque eu sempre tive vontade de fazer um trabalho voluntário. Claro, continuar aprendendo o que a nutrição tinha para me dar, conhecimento. E aí eu comecei aqui e daqui eu não consegui sair mais. Esse trabalho é muito bonito, gratificante. É uma casa que me dá um apoio muito grande, que tem respeito à minha profissão, à nutrição, como todas as outras profissões que aqui estão. Esses três primeiros meses foi para o NASPEC. E agora, a partir desse mês, vai ser para o Martagão Gesteira, que é um hospital que atende crianças carentes e nas mais diversas especialidades. Inclusive as urnas já estão espalhadas nos pontos eletrônicos. Se você gostou desse programa, você pode deixar o seu like aqui embaixo. E para receber os nossos principais destaques, inscreva-se no nosso canal. Eu fico por aqui em mais um TRE Bahia Notícias. Agradeço a sua companhia e te espero no nosso próximo programa. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend